Fala, galera linda do meu coração! Vem com a gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Cara Brasilin. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá. Já pode deixar seu like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com a foto. Gente, olha que prazer, depois de tanto tempo. A gente nunca gravou juntas, que vergonha, sério. A gente passou ano novo juntos, a gente já fez cada coisa juntos nessa vida. Vocês podem comentar umas coisas aí já de ideia pra gente poder fazer juntos, que eu volto pra cá, pra São Paulo, porque... É isso, é sobre. Eu fiquei com vergonha, foi a primeira vez. É verdade. E aí, o que aconteceu? A Dani veio pra cá, a gente combinou de gravar alguns vídeos hoje, e a Daniele diz, o Arthur atrasou, e a Daniele diz, decidiu o quê? Troar o Arthur de que ela estava apaixonada. Vocês aí começaram a meter um monte de coisa na nossa cabeça, de shipper, de dan-tour, e fazer fã-clube, não sei o quê. A Dani foi lá e se declarou pro Arthur. O Arthur tá o quê? Pê da vida. Não, ele tá muito bravo. Tá o Arthur num canto do sofá, a Dani no outro. Eles falaram que eles não vão gravar mais. E nisso, a Ful me chamou aqui. Ela falou, amiga, me mostra o seu quarto. Aí ela veio aqui. Gente, eu fui maligna, tá que eu não aguentei. E aí, ela me deu uma super ideia, que é o quê? Brancar os crushes no banheiro. Porque agora, esquece, que agora eles são crushes pro resto da vida. Esquece. Vocês já deram até... Gente, tem fã-clube dos dois. Ah, não acredita. Então, eu mesma vou ser o quê? A fanfic toda inteirinha. Sabe o que o pessoal de casa, eu acho que eles não botam fé? Que realmente vocês dedicados juntam muito casal aqui fora. Pode parecer... É real. Que é mentira. Mas eu acho que vocês começam a falar tanto nos comentários, que eu acho que vocês conseguem iludir a gente mesmo que tá aqui. É sobre isso. A Dani pediu milhões de desculpas, mas o Arthur realmente ficou chateado. Então, a gente vai simplesmente trancá-los dentro do mesmo banheiro. Fazer os dois pedirem desculpa, ajoelhar, falar qualidades dos outros. Gente, aí eu não dei conta, né? E uma observação que eu vou mostrar. A gente, além de tudo... Eita, escuridão. A gente vai tentar trazer eles pra esse banheiro aqui. Tentar não, a gente vai conseguir. E a gente escondeu um bilhetinho em um lugar X, que eu não vou contar pra você. Porque vocês vão descobrir depois. E eles só vão sair desse banheiro depois que eles cumprirem todos os nossos desafios. E um deles, eu acho que tem que rolar um beijinho, né? Gente, eu acho que tem que rolar um beijinho. Um beijinho, eu acho, pra gente viver essa fanfic. Gente, começamos a fanficar na internet, pelo amor de Deus. Bom, a gente precisa dar um jeito de trazer isso pro roelho. Então, bora lá. Que aí, ah, já sei, vai estourar um cano. Tipo, fingir que estourou um cano. Eu vou falar, Arthur, vem cá. Aí a Dani, obviamente, vai vir e a gente fecha. De curiosa. Eu já vou ficar lá fora pra não ter muita confusão. Eu vou deixar uma câmera aqui também, que a gente gravava. Quando a gente fazia isso lá no canal do Rangel, gente, a gente fala, vamos lá. Aí corrida todo mundo pro banheiro. Quem disse que eu e o Rangel conseguia sair a tempo? Aí ficava todo mundo entralado na rota, assim, ó. Então, eu já vou ficar lá fora pra não ter confusão. Beleza. Eu vou chamar, então, e eu vou deixar uma câmera aqui, porque eles vão ter que se gravar fazendo todos os desafios, né? Ah, já deixa aqui, Piera. Gente, eu já vou colocar a câmera da Dani aqui, né, pra gravar essa reaçãozinha deles. Vou chamar eles. Estoura a câmera gravando. Arthur! Vem cá! Estourou o cano do banheiro! Me ajuda! Meu Deus, velho! Que cano, menino? Mano, estourou? Amiga, olha isso! Conte! Amiga, segura aqui pra mim, segura aqui pra mim, que eu vou lá buscar o negócio. Segura aqui pra mim, que eu vou lá buscar o negócio. É só fechar o registro. Não, amiga, tem pra... Não! Tá presto! Tranca de si, 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 si. A câmera aqui. E aí, gente, vai lá ver. Nada, não tem. Os prontis estão presos no banheiro. Olha aí a cara, eu espiando eles. O negócio de... Precious is it. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ah, tu é chato, velho. Ô, gente, que saco. O Arthur nem tá conversando comigo. Vocês vão me trocar que ele ia querer. Vai ficar com essa cara de bunda pra mim. Até que horas? Olha aí, eu tô começando a xingar, não quis fazer, vai. Essa câmera aqui eu vou quebrar ela. Gente, abre aqui, eu sério. Vou ter um outro aqui fora, tá? Abre aqui. Fã sério, abre aqui. Eu achei que a cara não tava ali. Alô, o Arthur, abre. Alô, o Arthur, abre. A chaminha da comida. Eu tô com a Z, eu quero sair daqui agora. Abre, por favor. Abre. Abre. Ah, não, amiga. Colabora comigo. Eu também vou achar. Ô, Arthur. Ô, deixa eu informar um negócio pra você. Ai, gente, eu puti a cabeça na janela. Ah, tem que ser. Deixa eu informar um negócio pra você. Você vai ver aqui, tá aqui. Poxa aí. Olha onde eu tô. Pelo amor de Deus, vocês são um desastre. É... Ai, ai, ai. Eu vou descer, eu vou descer. Ah, sim, Arthur, você vai sim me molhar. Ah, você vai. Ó, é o seguinte. Vocês só vão sair do banheiro se vocês cumprirem todos os desafios que a gente tem pra vocês. Ah, eu vou descer, eu vou descer. Isso que vale. Nossa, eu vou descer aqui. Não, 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 não. Vocês vão se ver, cara. Você vai conversar comigo? Eu tô conversando. Gente, ele não quer conversar comigo. Joga a panela, Arthur. Ô, gente, seguinte. Vocês vão ficar aí. Ele vai ficar no box, eu vou ficar fora. Não, 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 não. Vocês só vão sair. Criança, tem uma hora. Vai ficar comigo agora, Arthur? Ah, pronto. Gente, ele não vai... Ô, Arthur e Dani. O quê? Vocês só saem desse... Eu não tô nem aí, vocês vão dormir aí se vocês não cumprirem os desafios. Vocês só saem deste banheiro se vocês cumprirem todos os desafios. O primeiro desafio é... O primeiro desafio é... Arthur. Você vai ter que se ajudar na frente da Dani. Reba! Não, ela não quer me humilhar, não. Vai sim. Nossa, é escuro isso aqui. Ela já me humilhou hoje de graça. Eu não te humilhei, Arthur. Nossa, gente, ele fica se... Você vai ter que passar vergonha, velho. Você vai ter que pegar as mãozinhas da Dani e vai ter que falar... Eu te perdoo, meu amor. Isso! Só se ela fizer também. Eu não tenho que fazer nada. Ela vai ter que pedir desculpa. Sai daqui, idiota. Eu não vou... Eu não tenho que pedir desculpa, eu já pedi. Eu só vou fazer isso que você fizer. Você faz primeiro, eu faço depois. Tá. Então vai. Ai! Desculpa! Nossa, mas é ser assim... Desculpa. É com amor. Você me entendeu. Não, não vai, agora é a minha vez. Ah, tô vendo tudo, tá? E avaliando. Arthur, não me perdoa. Eu fiz uma brincadeira de mau gosto, mas eu gosto de você de verdade. Nossa, gente, ele nem acha que eu gosto mais dele. Ó, tô de olho, tá? Eu me lasquei. O pessoal que tá me assistindo, eles são júris. Eu tô ficando com a cia. É tão ruim ficar comigo assim mesmo, Arthur? Tá odiando, né? Ai, calma a boca. Eu vou fazer um cocôzão aqui. Ah, vai. Vou te molhar. Não vai molhar a boca com raiva. Gente, eu nem sei porque eu tô gravando esse vlog. Você se choveu, maluco? Ai. Ah, tô, tô com fome. Pega a toalha, por favor. Não. Por favor, eu tô te pedindo. Não. Olha, tá vendo? O que você faz? A gente ia trabalhar pra sepa, eu já decidi isso. Só pra bom. Só que eles afastar agora, você se afasta de verdade. Passou um tempo, eu e o Fico comemos, bebemos uma água. E agora a gente vai voltar lá pra ver o que que tá acontecendo dentro do meu banheiro. Eles tão lá com a lazada e na gritaria lá. Eles tão. A Dani não para de gritar. Não, a Dani não para de gritar. Quarto falou que eu não sou uma pessoa decente, gente. Me liberta dessa prisão. Que prisão é essa? A gente acha horrível assim? Eu queria ficar preso num presidiário, num presídio, sei lá. O Quarto falou que preferia ficar na cadeia do que ficar aqui comigo. Segundo desafio. Peraí, mas não, é sério. O que é estranho de desafio? O que é que vai ter? Me desculpa. Ai, você quer dormir aí? Você pode dormir aí. Não, eu vou te dominar o lugar pra polícia. Ligar, tá fazendo com a gente igual a Marina Joyce. Tem aqui uma chavinha aqui, ó. Não dá pra ver, porque eu tô muito pequena. Eu vou fazer um pedaço aqui, gente. É o mais legionário que vai pegar. Olha, eles um tripé, né? Dani e Arthur, a partir de agora, vocês têm que ficar de mão dadas até vocês saírem desse banheiro. Não. Sim, até vocês completarem todos os desafios. Que são quantos? São quatro. É. E esse é o segundo. Então falta mais dois só? Isso, fica de mão dada. Tá fácil. Anda. Nossa, que morte. Eu não consigo mais na minha mão. Vocês tão... Olha que o pessoal lá que a gente tem que tá vendo, tá? E se vocês tiverem mentindo. E olha o cocô que tá segurando minha mão. Para, Arthur. Não solta não. Eu vou soltar. Eu vou acabar assim. Não, não vou sair daqui não. Tá bom? Aqui, ó. Que palhaçada, viu? Vira, você já... Você tá com raiva de mim, você que errou. Vai ter que ficar segurando. Tá igual a mãe fazendo os filhos valer as pazes. É. Vai logo, Carol, Brasil. Gente, sério. Olha só. Faz o que eu falo. Tá com raiva porque tá segurando minha mão, né? Tchau, Tice. Cala a boca. Ó, tô sendo mó legal. Eu devia nem estar conversando com você que você foi ridículo no meu vídeo. Eu nem ia soltar ele mais. Agora eu vou soltar só de raiva que eu tô de você. Vai apagar ele? Você viu? Vai apagar aquela boca. Vou denunciar o YouTube por dizer de imagem. Ah, denuncia. Então, Caio, eu vou mandar pra ele isso aqui, ó. Falar, então, denuncia a gente aí, YouTube. Que a gente tá de mão dada e você tá tirando meu vídeo do ar porque ele é um idiota. Gente, agora a gente tá aqui com um papelzinho. Ai, Brasil. Aí a gente vai colocar o quê? Um, dois, três... Quanto você acha? Tem que casar um com outro. Como é que é? Fala uma letra e um número. É? Uma letra e um número? E aí, o que a gente vai colocar? Quero que vocês estejam desmontada. Sim. Tem prova aqui, uai? É, tem uma câmera aqui pra vocês exigerem o raio do saco. Só se você olhar a janela aí também, como que a gente tá, largada as traças. A gente vai colocar nuca, vai colocar lábio, vai colocar testa e vai colocar... Bochecha. É, bochecha. E aí a gente vai colocar beijar, lamber, cheirar e... Beijar, não beijeirar. O que mais que a gente faça? Ah, vamos colocar dois beijar. É, um beijar, um beijar. É, eu já ia pegar pesado. Gente, não reparem a minha letra que eu tô escrevendo em cima do... Nós estamos sentadas no chão. A Zó tá aqui. Dani e Arthur. Dani e Arthur. A partir de agora, a gente vai brincar de uma coisa. Vocês têm que falar um número de 1 a 4 e uma letra de A a D. E aí vai ter uma coisinha pra vocês fazerem. Primeiro a Dani, fala, depois o Arthur. Um beijar. Ó. Um beijar. A Dani tem que dar uma lambida na bochecha do orfim. Não, só tô em palação, parece que tá mentirando. Júlio, vocês só podem dar de zoeira, velho. Óbvio que eu não vou fazer isso. Ai, você paga. Tem outra opção? Não, vai logo, remola. Dá logo. Ah, você quer levar uma lambida na cara, né, Arthur? É. É. Ele falou, vai logo. Foi? Não. Então vai. Será que eu vou ler na janela conferir? Pronto! Deu mesmo, né? Eu acho que não deu. Eu desci. Eu não lambi de cima pra baixo, mas eu lambi. Tá com o bafinho dela aqui na minha cara. Não, ele tá com barco de cocô. Agora, Arthur. Fala um número e uma letra. De um a quatro de A, D. De um a quatro de A, D. Tá. Quatro D. Quatro D. Nossa, gente. Você tem que dar uma mordida no pé da D. Ah, não. Que nojo. Eu pedi a D. Não, com meia, com meia. Não, com meia é pior. Com meia. Com meia é pior, porque eu tava limpando o chão da casa da Karol com essa meia. Eu pedi a D. Um presentinho. É, que que... É, para! Que nojo que é esse? Tem que se pular a mão ainda, saco? Saco! Que nojo que é esse? Abra, abra. Eu não vou abrir nada. Vai enfiar a cara aí, seu idiota. Ah, ele tá com nojo assim do meu pezinho. Ficou mal bonito. Ficou mal aqui tudo. Ficou mal na boca, Karol, abra, seu limpo. Quebra seus dedos. Ó, último desafio. Ai, meu Deus. O último desafio. Qual que é o último? Graças a Deus. E nós aqui de moldada, olha que... Tem que ficar. A última coisa é... A gente escondeu um papelzinho com uma informação muito importante, que é a chave que vai libertar vocês. Então vocês têm que encontrar esse papelzinho. Tem que ir embora. Tchau. De moldada. Tchau. 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 Não vai, não. Aqui, a gente será que tem tudo que é louco. É aí embaixo. Mas de moldada não dá pra fazer nada. O quarto nem se move. É, deixa a gente tirar a mão agora. Não, é, até o final. O quarto nem se move parece que tá com coisa na cabeça. Tô, com raiva. Segura aí, vem. Eu pedi adeus um presentinho. Aqui, ó. Aqui, talvez, ó. Ai. Nossa, Simone. E aí, tá uma ventaninha que tá tudo... Cala a boca, cara, Resolica. Eu vou olhar pra você, ó. Pega na tua cara. Entendeu? A Carol é uma falsa. Olha aqui, eu só quero que meus dois crushes preferidos façam a paz, tá? É só isso que eu quero. Olha o que eu achei. Eu olhei pra cima e vi um patazinho. Que que é trouxa? Trouxa. Que que é trouxa? Que que é trouxa? Trouxa. É a senha pra sair? É esse. Trouxa, vai. É esse, abre. Trouxa. Trouxa é a senha. Trouxa é a senha. Do casal mais trouxa que eu conheço. Ai, meus crushezinhos, mais lindos, mais lindos, mais lindos. Olha aqui, os dois. O que eu fiz com você? Ficou com o nojo do meu pé. Gente, é sério. Esse crush que vocês inventaram, ele é mais infantil que não sei o que, porque assim, é duas crianças, tá brigando por tudo. Ai, você é o que então? Você é o que então? O que você é? Você é o que você é o que? Ó, tá me jogando chino. Olha. Olha, gente, não dá. Fala, Jota. Não dá. Mas enfim, fu. É câmera e câmera. Deu tudo certo. Gente, ó, deu tudo certo. Se vocês quiserem mais aí, ó. É. Tô lá, Jundia, nos contos. Nossa, eu me morri inteira. Não, eu vou precisar o que a gente arrumou. Mas enfim. Pelo menos eles estão conversando. Ó, você tem uma missão. Ah, mentira. Você tem uma missão em meu nome aqui em São Paulo. Tem que fazer, dar mais... Óbvio, mas já tô fazendo aí, né? Esse casal. O negócio já tá rolando aqui. Tem que fazer, tem mais desvoltura nesse casal. Quem ficou até o final, comenta a hashtag crush, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, eu vou ter.